Olha o escanteio, vem, bola, vem adiando, vem, toca de cabeça! Gol do Goiás! A torcida Esperaldina comemora em Salvador O escanteio batido, com precisão, subiu, tocou de cabeça o zagueiro, o Fábio Sanches Marcelo Hermes, vai lá em cima, Fábio Sanches, cabeção na bola Por todos os ângulos pra você curtir Gol do Goiás, gol de Fábio Sanches Um pro Goiás, zero Bahia, o zagueiro virou artineiro E tem cobrança, o Arthur vem, bola, viajando, a bola vai sobrar A tentativa chegou por Bajulinho, tem a sobra do Guerra! Gol do Goiás! É gol do Bahia, a vibra contra a bola, você vê de novo Começa com o Arthur, subiu o Fernandão, tocou nas costas o final vem do zagueiro do Goiás A sobra, subiu o Júlio, chega a guerra, peca em outra bola, você vê de novo Por todos os ângulos pra você curtir Subiu o Fernandão, o toque na chegada também do Arthur Kaique E aí a sobra na perna esquerda dele, do Guerra Um pro Bahia, um pro Goiás, um igual gol de Guerra E correu o Marcelo Hermes, avançou para a grande área, a cabeçada e o gol! Goiás! Gol! Goiás! Gol, Goiás! Uma cabeçada fulminante de dentro da grande área, enviesada no cruzamento do escanteio A defesa do Bahia ficou olhando a banda passar Cabeçada pro fundo da meta e o goleiro Douglas não pôde fazer a missa, não tá vendendo Está aberto o placar no estádio Arena Fondenova Um para o time do Goiás, zero para o time do Esporte Clube Bahia, Nilson Luiz Descoprando o pênalti zero para a equipe do GRB Olha o Bahia! A bola sobre o chegou, chutou e é gol! O Bahia pode vibrar, galera, tricolor, porque o gol é maior é passando ao futebol Guerra, guerra, na marca De 36 minutos no segundo tempo Está empatado o jogo na Fondenova Um para o Bahia, um para o Goiás E o detalhe do lance, esse é o Nilson Luiz O Marcelo partiu para a bola Boca do gol, 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 boca do gol Meteu, meteu uma testada na bola, uma porrada na bola, uma testada violenta, inapelável E faz o gol do Verdão, e faz o gol do Goiás O avião verde sobrevoando o Salvador O avião verde pousando na Fondenova Sai na frente o Goiás O zagueirão Fábio Santos, uma porrada na cabeça Olha o avião verde Olha o avião verde Fábio Sanchez Goiás Número 27 34, 34 minutos passados no primeiro tempo Agora, Goiás, um, aí a zero Um gol que dá muita alegria Para o E.T. Ilson Martins Para o Rogério Viana Para o Toshio Yamada Lá no Japão O Douglas Que te passa, muchachame Não passa nada Já passou Levanta Que vem mais É novidade no Bahia E vai o Bahia para o ataque A bola é tocada Vai entrando Entrou Bahia Somos da turma Gol Do Bahia Enquanto eu anotava A alteração na equipe do Bahia O Bahia foi para o ataque E treme a Fondenova E estremece a Fondenova E o Guerra empata o jogo Aproveita vacilo da defesa do Goiás E mete a bola para a rede Empata o Bahia Guerra Que é a camisa Número 18 26 minutos No segundo tempo Agora tudo igual Bahia U Goiás também Bahia U Oh, tá deu Levanta Que vem mais Tricolor de aço Olha o Hermes Cruzamento Que é que sobe Toca de cabeça Gol Gol Goiás Goiás Do Goiás Fábio Sanches Número 27 Na bola parada Quando um homem a menos Não tem tanta influência Assim Fábio Sanches Subiu no terceiro andar Texto forte O Goiás faz 1 a 0 Na Arena Fondenova Valença Tem que ir com tudo que tem Perdido por um Perdido por um Bucado Tem que ir para cima Não adianta E olha o Bahia A bola ficou para a guerra Para fazer o golaço Guerra Golaço 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 Gool 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 Bahia É do Bahia Guerra Guerra Pegou de primeira Dentro da área adversária Guerra Camisa Número 11 Para fazer um golaço Para fazer um golaço Na Arena Fondenova Guerra Guerra Para a equipe do Bahia Guerra Fazendo um gol Tricolor É um gol De empate Do Bahia Na Arena Fondenova Guerra Para a rede Número 18 Um para o Bahia Um para o Goiás É de aço É de aço É do tricolor De aço Empata O Bahia Guerra Número 18 Valença Autorizado Levanta Na boca do gol Fábio Sanches Chacoalha Gol É verde É verde É verde É verde Fábio Sanches de cabeça do Goiás, grita a galera bonita, é verde, de um jogador improvável, de um artilheiro improvável, de quem pouco se esperava porque apareceu no time no dia de ontem, praticamente, Fábio Sanches, ele começa a desenhar a sua volta por cima, de um atleta que ficou tanto tempo fora dos gramados, de quem pouco se tinha confiança, em quem pouco se acreditava, subiu bonito, subiu alto, foi lá no terceiro andar, cobrança onde descontou e o Marcelo Hermes na esquerda, subiu bonito o Fábio Sanches, uma cabeçada que foi um coice de mula, que foi uma tijolada, que foi forte demais, arrasadora a cabeçada do Fábio Sanches, a gol do Verdão, falou, Fábio Sanches, o zagueirão apareceu, olha ele aí, Fábio Sanches, torcida Esmeraldina, 34 minutos do primeiro tempo no estádio da Fonte Nova, de quem quase não se esperava, de onde não se espera tanto é que aparece, é Fábio Sanches redesenhando a sua história com a camisa do Verdão, é gol do Goiás, para a felicidade do José Calasso Pereira Filho, para a felicidade do Elton Luiz, do Luiz Camilo, do César Faria, da Odete Conceição, é gol do Verdão, Fábio Sanches não falha, Fábio Sanches chacoalha demais o gol que ele faz, valeu Fábio Sanches, agora Goiás 1, Bahia 0, e a galera verde vibrou, a bola entrou, a rede, chacoalhou, chacoalhar, 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 e eu quero ver, e o Bahia chega, olha a falta, uma larguita na área, Fernandão, o bala escorada, pintou o gol do Bahia, afasta a zaga, cortou mal, rebote, vem guerra, chacoalhou, gol do Bahia, guerra, 25 minutos do segundo tempo no estádio da Fonte Nova, a zaga do Goiás cortou mal, no jogo aéreo, Fernandão escorou, a zaga do Goiás cortou mal, mandou mal, e a bola veio no pé do Guerra, que avançou, invadindo a área pela esquerda, pegou no ar de voleio, no canto direito do goleiro Tadeu, está empatado o jogo no estádio da Fonte Nova, o Bahia empata o jogo, guerra, uma paulada de perna, canhota, agora um para o Bahia, um para o Goiás, e a galera, tricolor, vibrou, a bola entrou, a rede, chacoalhou, chacoalhar, 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 e eu quero ver, oh, barra de barra, jogando na janela, em esquerda do Bahia, levantou a bola, vai de uma cabeça, na bola, e a gol, Leandro Bácia, Goiás, e gol, Goiás, do time Esmeraldino, cê tá bom, ele subiu livre, liberado, cabeça preta na bola branca, botou a bola pra lamber a gaiola do goleirão Douglas da equipe do Bahia, como dizíamos, no rolo do volante Flávio da equipe do Bahia, zagueirão Fábio, apareceu como homem surpresa, cabeça preta na bola branca, meteu no fundo, aconteceu, virou manchete, tira a foto aí do gol do Fábio, de cabeça aí, pititinga, olha a falta, olha a falta vendendo a grande área, cabeceou a bola, bateu, 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 blocou, 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 Bahia, guerra, Bahia, guerra, Bahia, do Bahia, guerra, se tem batalha tem guerra, se tem batalha tem guerra, guerra, botou a bola na gaiola do goleirão Tadeu, o míssil de perna canhota, e a bola foi lamber a gaiola do Tadeu, super-homem número, número 18, super-homem número 18, bambu, bambu, bambuzão de número 18, aconteceu, virou manchete, pititinga, olha a poesia, o cachorro late, o gato Mia, é gol do Bahia, tira a foto, pititinga, segura o tom de perna esquerda, levantou a cabeçada, gol, 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 gol Escanteio pela esquerda Marloni na Cobra Se eu falei, eu sonhei com esse gol E acordei com um grito da torcida Levantou no décimo terceiro andar E Fábio Sancho subiu lá em cima Primeiro olhou pro gol, depois pra bola E em terceiro a cabeçada Forte e venenosa pro fundo do gol do Douglas Na marca nos 34 minutos Primeiro tempo deixando Fábio Sancho Fábio Sancho O placar na Arena Fontenor Aliás, Bahia 0, Goiás 1, garotinho João Anderson A falta foi cobrada pelo Bahia A defesa afasta a mão Olha a sobra de perda esquerda Uma bomba Gol 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 Com Bahia É mais um gol É de guerra A camisa dezoito Primeira cobrança da falta E insistiu Bahia Em dois lances No primeiro não deu em nada Porque a defesa do Goiás conseguiu afastar Aí depois Agora sobrou pra Gerson De perda esquerda Sem torno do leiro Tadeu bateu forte e mandou pro fundo do gol Guerra, Guerra, Guerra Na marca dos 25 minutos Segundo tempo de jogo A rocha o placar na Arena Fontenor Bahia, Guerra, Guerra Um Goiás Também um Gol Tadeu Tá lá E ninguém pode mais tirar o João Anderson Gabriel tá na primeira trave Vem levantamento A cabeçada pro gol É gol do Goiás Parou o sistema defensivo do Bahia Gol do Goiás 34 minutos Primeiro tempo Cobrança de escanteio da esquerda Subiu O atleta da equipe do Goiás Cabeceou alta Forte Defensável é pro Douglas 34 Primeiro tempo Um para o Goiás Zero para o Bahia Rafael Machado Levantamento Vem bola A bola viaja na segunda trave O Fernandão jogou em jogo Quem é que vem A bola passa Ninguém tá ali pra chutar Passou o Guerra Bateu pro gol 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 O nome dele é Alarrandro Guerra Camisa 18 Entrou pra cadencia o jogo Pra botar a bola no chão E pra dar igualdade no placar e devolver o Bahia O Bahia é o jogo Guerra Camisa Número 18 Marca de 26 minutos 26 minutos Segundo tempo de jogo Guerra Guardou Guerra Guardou Guardou Gol no fundo no fundo do gol E muda a história do jogo no placar do futebol da Rádio Web Esquadrão Agora Agora um para o Bahia Um para o Goiás Está tudo igual Me deu detalhe do gol Lachado Com escanteio a bola alçada na grande área vai passando por todo mundo Olha o gol Goiás 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 O cruzamento na cobrança na cobrança de escanteio Subiu Como homem surpresa Firme Forte De cabeça O Fábio Sánchez Uma testada fulminante deu Uns 43 minutos Olha o Bahia Invasão na grande área Sobrou a peteca do lado esquerdo A bola batida Sobrou a peteca do lado esquerdo Sobrou a peteca do lado esquerdo Sobrou a peteca do lado esquerdo A bola batida .